Oi galerinha, vamos à correção do nosso livro de ética? 1. Ordene as palavras de acordo com os números e forme frases. Então ficou na letra A, o justo age com a verdade. E na letra B, agir com justiça é pensar no outro. 2. Leia as frases abaixo e coloque C para as frases corretas e E para as erradas. 3. Quando as nossas atitudes e comportamentos estão corretos, dizemos que agimos de forma injusta e de errado. 4. Fico chateado quando me chamam por apelido, mas gosto muito de colocar apelido nos outros e de errado de novo. 5. É justo que eu sempre responda a verdade para as perguntas que me fazem. 6. Se de certo. 7. Antes de fazer alguma coisa com alguém, me pergunto se eu gostaria que fizessem comigo. 7. Se de certo. 8. É sempre bom, não é? 9. Nós devemos sempre nos colocar no lugar do outro. 9. Como eu me sentiria se fosse comigo? 10. Esta pergunta tem que nos acompanhar a vida toda. 10. Faz muita diferença. 11. Observe as figuras abaixo e escreva nos círculos a letra J. 11. Para o que é justo e I. 12. Para o que é injusto. 11. Então, o menino trabalhando, injusto. 12. Uma criança com uma casa, cuidado, não é? 13. Proteção, é justo. 14. Uma criança dormindo na rua, sem abrigo, sem proteção, sem cuidados, é injusto. 14. Uma criança bem alimentada, bem cuidada, é justo. 15. Para atravessar o labirinto, 15. Você tem que pintar apenas as palavras que formam o significado de justiça. 15. Leve o menino até o símbolo da justiça e descubra a frase que se forma ao juntar as palavras na ordem em que aparecem no caminho correto. 16. Então, vocês vão observar quais são as palavras corretas, as que dão sentido ao significado de justiça. 16. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu. 17. Conseguiram entender? 17. Perfeito. 17. Escreva quatro exemplos de direitos que a justiça social busca preservar. 18. Então, é moradia, trabalho, saúde e educação. 19. Que possamos todos viver em um mundo mais justo. 20. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima! 18. 20.